Imagina um homem muito rico e importante Cheio de autoridade, mas nada conseguiu fazer Quando a filha adoeceu, o dinheiro não resolveu A influência não a curou, o poder se tornou inútil Na vida de alguém que ele ama Mas ele ouviu falar de um certo Nazareno Que fazia o que homem não podia fazer A esperança acendeu, mas de repente Alguém traz a notícia A sua filha acabou de falecer E Jesus falou, você só precisa crer Jesus tem autoridade sobre a morte Sobre a vida Ele cura qualquer ferida E ainda que esteja morto viverá A menina ouviu a voz do mestre Ortenando, se levanta E pra surpresa de todos que estavam lá A menina retornou à vida A vida chegou A vida chegou Abraça o teu milagre A morte foi embora Jesus está na casa O choro acabou A vida chegou A vida chegou Abraça o teu milagre A morte foi embora Jesus está na casa O choro acabou E ele ouviu falar de um certo Nazareno Que fazia o que ninguém conseguia fazer A esperança acendeu, mas de repente Alguém traz a notícia Jairo A sua filha acabou de falecer Mas Jesus falou Você só precisa crer Jesus tem autoridade Sobre a morte Sobre a vida Ele cura Ele cura qualquer ferida E ainda que esteja morto viverá Viverá A menina ouviu a voz do mestre Ortenando, se levanta E pra surpresa de todos que estavam lá A menina retornou à vida A vida chegou A vida chegou Abraça o teu milagre A morte foi embora Jesus está na casa O choro acabou A vida chegou Abraça o teu milagre A morte foi embora Jesus está na casa O choro acabou Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Jesus irá fazer milagres Ele ainda faz milagres Recebe agora o teu milagre Ele ainda faz milagres Jesus irá fazer Jesus irá fazer Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Jesus irá fazer milagres Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Jesus irá fazer milagres Abraça o teu milagre aí Milagre Quantas vezes eu perguntei pra Deus Porque ainda não aconteceu Tudo que Ele me prometeu Cansado e desanimado O tempo de espera tem me preocupado Eu olho ao redor e penso que é em vão E quase que essa dor rouba minha adoração Mas a tua palavra diz Que seus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus A tua palavra diz Que os seus caminhos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus Pois tu olhas o vento E diz que isso é treinamento Tu veis o bravo mar E diz que isso é chão pra você caminhar Tu percebes a guerra E diz que eu nem preciso lutar Pois tu mesmo lutarás por mim Tu mesmo lutarás por mim A tua palavra diz Que seus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus A tua palavra diz Que seus caminhos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus Deus me lembram quando eles eu Não se desesperou Quando a guerra chegou Ele não viu pelos olhos normais Ele viu pelos espirituais O exército enxergou Ele viu além daquela dor Faz-me ver além dessa situação Sei que nunca me abandonou 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 Faz-me ver além dessa dor A tua palavra diz Que seus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus A tua palavra diz Que seus caminhos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Faz-me ver além dessa dor Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Faz-me ver além dessa dor Faz-me ver além dessa dor As vezes eu estou em guerra Mas eu tenho que cantar As vezes eu quero ouvir Mas Deus me usa pra falar Tem dias que o peito aperta Só dá vontade de chorar Mas não desisti Vou até o fim Daqui a pouco eu chego lá Sou um ser humano Cheio de defeitos Mas Deus é perfeito E vai me agitar Tem os meus conflitos Erros e acertos Mas há uma promessa Eu não posso parar Deus vai me sustentar Quem me ver cantando Não entende a dor E as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu canto É pra ajudar alguém Se levantar Mas eu confesso Nem sempre eu tô bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa nada Perto do que Deus fará Eu sou um ser humano Cheio de defeitos Mas Deus é perfeito E vai me ajudar Tem os meus conflitos Erros e acertos Mas há uma promessa Eu não posso parar Deus vai me sustentar E quem me ver cantando Não entende a dor E as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu canto É pra ajudar alguém Se levantar Mas eu confesso Nem sempre eu tô bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa nada Perto do que Deus fará Quem é como o meu Deus Não, não há Ele já sabe tudo o que eu preciso Sem eu precisar falar Quem é como o meu Deus Não, não há Se Ele permitiu É porque já viu Que eu conseguiria suportar Quem é como o meu Deus Não, não há Ele já sabe tudo o que eu preciso Sem eu precisar falar Sem eu precisar falar Que é como o meu Deus Não, não há Se Ele permitiu É porque já viu Que eu conseguiria suportar E quem me vê cantando Não entende a dor E as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu canto É pra ajudar alguém Se levantar Mas eu confesso Nem sempre eu tô bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa nada Perto do que Deus fará Quem me vê cantando Quem me vê cantando Não entende a dor E as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu canto É pra ajudar alguém Se levantar Mas eu confesso Nem sempre eu tô bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa nada Perto do que Deus fará Que Deus fará Já faz tempo que eu quero Eu quero te falar É que eu ando tão cansado E a minha mente tá sinalizando Que é melhor parar Pai, Tu sabe o quanto eu quero acreditar É que eu sou imperfeito Sou um ser tão limitado Que às vezes eu começo a duvidar E logo vem o medo de arriscar O medo de tentar mais uma vez O medo de acreditar e me frustrar O medo de sonhar e não realizar E isso tem tirado as minhas energias A cada dia A cada dia mesmo E desse jeito eu vou vivendo Mas agora eu sei Eu sei o medo que é paralisar A minha história Eu não conseguirei ir sozinho Eu não duro muito se estiver sozinho É por isso que eu clamo e chamo Tua presença Fica aqui comigo e não me deixa Eu não conseguirei sozinho Só como folha seca que o vento leva Pra onde quer Mas contigo eu venço Tudo que vier E logo vem o medo de arriscar O medo de tentar mais uma vez O medo de acreditar e me frustrar O medo de sonhar e não realizar E isso tem tirado as minhas energias A cada dia mesmo E menos forças tem E desse jeito eu vou vivendo Mas agora Eu sei o medo que é paralisar a minha história Eu não conseguirei ir sozinho Eu não duro muito se estiver sozinho É por isso que eu clamo e chamo Tua presença Fica aqui comigo e não me deixa Eu não conseguirei ir sozinho Por mais que eu tente Eu não sei viver sozinho Só como folha seca que o vento leva Pra onde quer Mas contigo eu venço Tudo que vier Contigo eu venço Jesus Amigo que não desampara Jesus Só Tua presença me basta Jesus Amigo que não desampara Jesus Jesus Só Tua presença me basta Jesus Amigo que não desampara Ele é Jesus Ele é Jesus Só Tua presença me basta Jesus Amigo que não desampara Jesus Só Tua presença me basta Eu não conseguirei ir sozinho Eu não duro muito se estiver sozinho É por isso que eu clamo e chamo Tua presença Fica aqui comigo e não me deixa Eu não conseguirei ir sozinho Por mais que eu tente Eu não sei viver sozinho Só como folha seca que o vento leva Pra onde quer Mas contigo eu venço Tudo que vier Jesus 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 Contigo eu venço Tudo que É Meu amigo que não desampara Jesus Jesus Só Tua presença me basta Jesus Amigo que não desampara Jesus Só Tua presença me basta No lugar Onde tudo deu Errado Onde parecia ter Acabado Deus vai fazer Acontecer Tudo que um dia Falou pra você Sorrir 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 Com o coração Sangrando Sangrando Passar Por lutas Adorando Não abrir mão Do chamado Saber que Deus está Do seu lado Do seu lado Deus não dorme Não falha Sabe tudo Não se atrasa Ele cuida Dos detalhes Tem surpresa Preparada Tudo que você Perdiu Dentro de um quarto Deus não se atrasa Deus não se atrasa Ele é o Senhor do tempo Deus não se atrasa Creia que esse dia mau É só um momento Tudo que você Perdiu dentro de um quarto Deus não se atrasa Ele é o Senhor do tempo Creia que esse dia mau É só um momento Deus não dorme Deus não falha Deus não falha Sabe tudo Não se atrasa Ele cuida Dos detalhes Tem surpresa Preparada Tudo que você Perdiu dentro De um quarto Deus não se esqueceu Está tudo Guardado Deus não se atrasa Ele é o Senhor do tempo Creia que esse dia mau É só um momento Tudo que você Perdiu dentro De um quarto Deus não se atrasa Que é seu estado Tudo guardado Deus não se atrasa Ele é o Senhor do tempo Creia que esse dia mau É só um momento No lugar do aperto A Deus dará vitória No lugar do dia mau Virão dias de glória No lugar do aperto A Deus dará vitória No lugar do dia mau Viram dias de glória Tudo que você pediu dentro de um quarto Deus não se esqueceu, está tudo guardado Deus não se atrasa, ela é o Senhor do tempo Creia que esse dia mau é só um momento Tudo que você pediu dentro de um quarto Deus não se esqueceu, está tudo guardado Deus não se atrasa, ela é o Senhor do tempo Creia que esse dia mau é só um momento Deus não dorme, não falha, não se atrasa Ele está cuidando de tudo Oh Não Não foi por acaso que eu te trouxe até aqui Mas pra provar a sua fé O teu melhor eu vou pedir Só pra ver se você vai confiar em mim Eu estava sondando o seu coração Mesmo sabendo a sua intenção Queria ver se era fiel a mim O teu Isaac eu vou pedir O teu melhor eu vou pedir Mas será que você vai confiar em mim Mas será que você vai confiar em mim O teu Isaac eu vou pedir O teu melhor 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 eu vou pedir Mas será que você vai confiar em mim Tem que confiar em mim Oferta no altar Eu quero no outro Eu quero o sacrifício do teu coração Quero ser o primeiro Ser prioridade Eu não quero aparências Eu quero que me adore de verdade Oferta no altar Eu quero que me adore em primeiro lugar Se eu for prioridade, vou providenciar Mas o seu melhor tem que me entregar O teu ensaio eu vou pedir O teu melhor eu vou pedir Mas será que você vai confiar em mim? Mas será que você vai confiar em mim? O teu ensaio eu vou pedir O teu melhor eu vou pedir Mas será que você vai confiar em mim? Tem que confiar em mim Oferta no altar Eu quero o sacrifício do teu coração Quero ser o primeiro Ser prioridade Não quero aparências Eu quero que me adore de verdade Oferta no altar Eu quero que me adore em primeiro lugar Se eu for prioridade, vou providenciar Mas o seu melhor tem que me entregar E enquanto eu for prioridade Enquanto me adora de verdade Não vai faltar nada Não vai faltar nada Eu vou prover pra ti o Cordeiro Mas tem que me adorar primeiro Não vai faltar nada Não vai faltar nada Não vai faltar nada Não vai faltar nada Eu quero que me adorar primeiro Eu quero que me adore em primeiro lugar Eu quero que me adore em primeiro lugar Oferta no altar Você quer sempre dar o seu melhor Querendo agradar Querendo agradar ao mundo ao seu redor Mas se anular pra ter aprovação Pode ter certeza que é em vão Procurar ser melhor Não tem nada de errado Mas é necessário ter cuidado Com o risco de se transformar em fardo E acabar por ele sufocado Talvez essa canção esteja se tornando O teu particular com Deus te alertando Do perigo de se cobrar tanto E no refrão ele vai te acalmando Filho, não se cobre tanto As suas lágrimas hoje estou enxugando Todo esse peso, essa nuvem carregada De ansiedade não vai te ajudar em nada Filho, não se cobre tanto O fardo que é pesado estou aliviando O meu jugo é suave E você sabe Que hoje ou no por fim Eu estarei sempre ao seu lado Procurar ser melhor Não tem nada de errado Mas é necessário ter cuidado Com o risco de se transformar em fardo E acabar por ele sufocado Talvez essa canção esteja se tornando O teu particular com Deus te alertando Do perigo de se cobrar tanto E no refrão ele vai te acalmando Filho, não se cobre tanto As suas lágrimas hoje estou enxugando Todo esse peso, essa nuvem carregada De ansiedade não vai te ajudar em nada Filho, não se cobre tanto O fardo que é pesado estou aliviando O meu jugo é suave E você sabe Que hoje ou no por fim Eu estarei sempre ao seu lado Se comparar demais Não te melhore em nada Olhe pra Jesus e mais nada Se comparar demais Não te melhore em nada Olhe pra Jesus e mais nada Se comparar demais Se comparar demais Não te melhore em nada Olhe pra Jesus e mais nada Se comparar demais Não te melhore em nada Olhe pra Jesus e mais nada Filho, não se cobre tanto Filho, não se cobre tanto As suas lágrimas hoje estou enxugando Todo esse peso, essa nuvem carregada De ansiedade não vai te ajudar em nada Filho, não se cobre tanto O fardo que é pesado estou aliviando O meu jugo é suave O meu jugo é suave E você sabe Que hoje ou no por fim Eu estarei sempre ao seu lado Eu estarei, eu estarei sempre ao seu lado Eu já toquei no mar E vi ele se abrir Já vi coluna de fogo Guiar-me Até nuvem de glória Já fez parte dessa história Saça sem se consumir Já vi, eu já vi Humana e da rocha Rocha, água, jorra Mas aqui Nada me completa Não me contentarei com anjos Tua presença vale mais Só Tua presença me traz a paz Não me contento com anjos Tua presença vale mais Só Tua presença me traz a paz Eu já vi Não me contentarei com anjos Tua presença vale mais Tua presença vale mais Tua presença me traz a paz Tua presença me traz a paz Não me contentarei com anjos Tua presença vale mais Tua presença me traz a paz Tua presença me traz a paz Tua presença me traz a paz Eu quero te ver Na vida da rocha Quero o Teu poder Derrama a Tua glória E eu quero te ver Nem que seja as costas Teus E eu quero te ver Na vida da rocha Tua presença me traz a paz Tua presença me traz a paz Tua presença me traz a paz E eu quero te ver Nem que seja às costas, Deus Não me contentarei com anjos Tua presença vale mais Só Tua presença me traz a paz Não me contento com anjos Tua presença vale mais Só Tua presença me traz a paz Tua presença me traz a paz Jesus Há momentos na vida da gente Que tudo parece ao contrário Há momentos que o vento sobra Mas Jesus não quer falar Quem não se lembra dos discípulos Dentro do barco Que mesmo com Jesus ao lado Começaram a questionar Não te importa que pereçamos Não tá vendo, tem água aqui E as ondas vão nos arremessando Será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando Repreendeu o vento e se calou o mar Para os discípulos que andam questionando Algo Ele tem para falar Onde está a sua fé? Quando foi que o meu silêncio impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues Mas não confia em mim Onde está a sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado ia chegar Mas no meio do caminho estás a questionar Te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? Não te importa que pereçamos Não tá vendo, tem água aqui E as ondas vão nos arremessando Será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando Repreendeu o vento e se calou o mar Para os discípulos que andam questionando Algo Ele tem para falar Onde está a sua fé? Quando foi que o meu silêncio impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues Mas não confia em mim Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho estás a questionar Te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? Não tem tempestade que possa abalar Quem comanda o seu barco no controle está Não tem vento forte que vai derrubar Ele faz cessar as ondas para te honrar Não tem tempestade que possa abalar Quem comanda o seu barco no controle está Não tem vento forte que vai derrubar Ele faz cessar as ondas para te honrar Honrar Onde está a sua fé? Quando foi que o meu silêncio impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues Mas não confia em mim Onde está a sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho estás a questionar Te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? E aí Onde está a sua fé? Obrigado.